Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o Prefeito Patife, jovens! Pois é, estamos aqui com Cities Skyline, é um jogo lançamento muito foda, tá? Algumas pessoas estão dizendo que ele bateu todos os jogos de simulação de perfeito até hoje. Então, eu queria trazer pra vocês, os gráficos são lindos, essa aqui é a delimitação. Eu não sou muito bom, mas já joguei um pouquinho, então eu tenho uma noção básica de como funciona esses joguinhos de ser prefeito, certo? É um piloto de talvez uma série, se eu gostar do jogo, se vocês aprovarem, quem sabe a gente não pode trazer. Eu não vi outros youtubers trazendo, então eu não consegui ver muita coisa, mas alguma coisa já manguei, já joguei um pouquinho. A princípio de tudo eu preciso aqui nessa região, né, perto da água, colocar os negócios de água e tal, e aqui criar minhas primeiras zonas residenciais, né? O centro da minha cidade vai ser aqui, então a princípio a gente vai criar a parte mais, digamos que, uma área mais, 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 não é local. Eu não queria dizer, é, um local mais de residências por aqui, né? A gente vai começar crescendo por esse lado aqui. Cara, olha que legal, as ruas conseguem fazer até curva, velho. Olha que louco. Cara, é muito da hora, tá? O jogo é um baita simulador de criação legal também, de cidades e tudo. A gente vai começar, então, ó, eu preciso, primeiro de tudo, né, colocar a estrutura básica aqui de água, certo? E de esgoto, que são esses dois. Então eu preciso colocar o negócio de água aqui, o fluxo do rio tá indo nessa direção, então o esgoto tem que vir nessa. Porque se eu fizer invertido, vai jogar esgoto na água, certo? Então a gente coloca o esgoto aqui, beleza? E aí a gente vai ter que fazer as ligações de canos entre os dois, então coloca cano daqui aqui, ok? E aí um cano passando por todas as regiões aqui da cidade, certo? Eu acho que é isso aqui, ó, assim. Beleza, é um investimento caro inicial, eu já gastei 10 mil aqui só com as estradinhas e essas coisas. Vamos zonear agora, né, a cidade, colocar, ó, fluxo de água já tá ok. A gente vai zonear essa região aqui com residências e... Só residências por enquanto, eu quero foco nas residências, certo? Deixa eu ver, não, eu vou colocar um pouquinho de indústria ali pra gerar emprego pra essa galera. Ah não, mas eu não quero misturar indústria e residência. Então eu vou colocar essas duas barras de residência, certo? Pra as pessoas poderem morar, ó, existe uma procura por áreas residenciais. E aí eu precisava deixar a área de empresas mais por aqui. Então vamos fazer uma rua mais ou menos pra cá, assim, ó. Ah, eu preciso colocar energia pra essa galera também, né? Deixa eu colocar mais pra cá, assim, beleza? Eu vou tentar não crescer a cidade nessa região aqui. E aí aqui a gente vai começar a crescer as nossas fábricas, jovens. Então, ó, por aqui assim, ó, eu vou colocar indústrias. Bem distante ali, deixa eu colocar zoneamento de indústrias, que é esse amarelinho, certo? E aí por aqui a gente vai colocar uma usina de energia eólica. Ou uma usina de energia de carvão. Puta, de carvão é bem caro, mas eu não vou ter dor de cabeça com energia eternamente, né? Mas tudo bem, vamos colocar então aqui uma usina eólica, certo? Eu acho que já vai ser suficiente pra abastecer a cidade. E aí eu preciso ligar eletricamente, né? Daqui eu acho que eu posso passar... Deixa eu ver. Não, aqui não dá. Vai ter que ser daqui até... Deixa eu ver. Aqui e aqui. Cara, eu preciso dar um nome pra nossa cidade, né? Deixem ideias de nomes aí nos comentários que a gente traz. Ó, nossas primeiras casas já estão subindo. Deixa eu tirar dessa visão aqui. Como é que tira? Tirei, beleza? E deixa eu abaixar um pouquinho o volume, porque eu tô gritando por causa do volume do jogo. Beleza. Aqui estão surgindo casas já, ó. Que beleza, jovens. E aqui vai ser quando eles estiverem em demanda de trabalho, vai começar a surgir a indústria ali. Eu ainda não fiz comércio, cara. Existe uma demanda por comércio. Pequena, mas existe. Deixa eu dar um gás na velocidade aqui. Vamos ver se eu fiz alguma cagada. Ó, tem uma galera reclamando de falta de água, galera. Deixa eu diminuir. Não, mas... Será que eles estão... Não, isso aqui é falta de água? Ah, não. Não é falta de água não, velho. Vamos ver. Não, não era... Não era água não. Era uma bolinha, mas não sei o que era não. Água tem, mano. O que é isso aqui, ó? Eu não sei o que é. Ah, será que é porque tem gente mudando pra cá? Sei lá. Mas tá começando aqui, estamos tendo os primeiros moradores da nossa cidade, certo? Mais ou menos, né? Porque tem gente morando? Não tem gente morando. As casas estão construídas, mas não tem gente morando. O que eu tô fazendo de cagada? Deixa eu ver se no Twitter tem alguém. Ué, é engraçado, porque em teoria eu não tenho população nenhuma na cidade. É engraçado eu ter as casas... Será que é porque ainda tá construindo? Vamos dar um gás aqui e vamos ver o que tá acontecendo. Eu tô tendo prejuízo, porque eu tô gerando energia e água, né? E não tá vindo morar ninguém, velho. Pra pagar imposto e tal. Será que... Ah, tá. Eu preciso fazer coisinha azulzinha também. Então, peraí. É, eu preciso oficialmente colocar o... Comercial zone. Mas eu não queria colocar tanta comercial zone. Deixa eu ver se tem como... Acho que tem como, talvez... Ah, beleza. Eu posso eu mesmo montar aqui o comercial zone. Vamos colocar aqui um cantinho comercial, certo? E agora vamos dar um gás e ver se as pessoas vêm se mudar pra cá. Vamos ver. Ó, não tem gente morando aqui ainda. Mas é engraçado, porque as coisas estão crescendo, né? A cidade tá crescendo, mas não tá vindo ninguém morar. Não tá entendendo. Que estranho. Quem tá construindo essas porra aqui? Cara, eu já acho... Ó, peraí. Eu tô começando a... Ué. Caralho, eu tô fazendo alguma cagada, jovens. Ou eu tô me preocupando muito cedo, ou eu tô fazendo... Ah, não tem água ali nas indústrias. Ó, engraçado. A procura por residências tá aumentando. Mas não vem ninguém morar na cidade, eu não tô entendendo. Vamos ver. Deixa eu diminuir o budget da energia e da água, né? O budget é o quanto eu tô investindo nisso aqui. Só um pouquinho da verba já é o suficiente. E deixa eu puxar aqui o caninho pra fábrica, né? As fábricas estão sem água. Deixa eu puxar o encanamento daqui assim, ó. Não, peraí. Daqui assim, ó. Beleza. Aí o que apareceria agora já vai se desenvolver, ó. Tô falando, tem mais... É engraçado ter demanda pela... Por residência, mas não tem gente morando, gente. O que tá acontecendo? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, não tenho nenhum morador. Tem a casa e tal, tem as lojinhas, tem tudo. Mas não tem gente. Que loucura. Mano, será que eu não deixei estrada pra entrar aqui? Caraca, mano. Se passa, as pessoas não tão conseguindo entrar, velho. Puta, como eu sou burro. Eu fiz estrada só de saída, mano. Caraca, como eu sou idiota. Meu Deus, como eu sou burro, cara. Que loucura. Talvez agora já dê, ó. Porque agora as pessoas vão conseguir entrar aqui, né? Não sei, mano. Eu acho que esse papo foi essa cagada. Eu não fiz a entrada pra cidade. As pessoas não tavam conseguindo vir morar aqui porque eu não tinha entrada pra... É verdade. Olha, que loucura, cara. Como eu sou burro. Tá. Tá começando a vir gente pra casa. As pessoas realmente tinham uma demanda de vir morar. Por aqui. Beleza. Agora começou o jogo, ó. Já temos aí 100 pessoas morando na cidade. Algumas pessoas já estão reclamando da falta de energia. O que, obviamente, se eu aumentar, talvez, o budget de energia desse... Ó, não tá chegando energia nessas pessoas. Deixa eu tentar puxar mais cabeamento daqui pra cá, assim, ó. Será que eu acho que não vai adiantar... Deixa eu ver. Não vai adiantar esse papo, não. Ó, a energia chega no cabo. Mas não tá dando conta. Vamos aumentar, então, agora... Agora sim, ó. Eu tô quase entrando no azul aqui, né? Aqui eu vejo se eu tô realmente rendendo dinheiro. E agora eu posso mexer no budget e aumentar o budget de energia. Porque energia sempre dá dor de cabeça. Deixar 115% por enquanto. Vamos dar um gás. E é isso aí. Acho que agora as pessoas não... As pessoas ainda estão sem energia? Não. Parou a reclamação. Beleza. Então, temos os nossos primeiros moradores. Estamos começando a gerar lucro com a cidade, ó. 129 por semana. Tá, tem algum negocinho de babies ali. As pessoas estão começando a ter filhos. Isso é legal, porque a cidade vai crescer. E tem uma alta busca por indústrias. Ou escritórios. Então, a gente vai colocar... Não, mas indústrias tem aqui, né, jovens? Tem área ali. Enquanto eu não zonear ali, eu não vou colocar mais área, não. Meus pêsames. Tem água, tem energia. Tem tudo para as indústrias crescerem ali. Então, não tem necessidade daquilo ali, né? Pior que estão pedindo mais ainda. Eu vou colocar mais um pouquinho por aqui, ó. Só para... Ué, a necessidade está alta, mano. As pessoas daqui a pouco vão reclamar de falta de emprego, que eu tô ligado. Mas demorou. Vamos dando um gás. Já estamos com 200 pessoas. O nosso lucro está bem bacana. Estou sentindo uma crise de energia por aí, hein? Estou sentindo que as pessoas estão com falta de energia. Vamos ver se as pessoas estão felizes de morar aqui. Ah, estão mais ou menos felizes, hein? Vou aumentar o budget de energia. Deixa eu ver aqui. Power Production. Tá, as pessoas vão contratar mais gente e produzir mais eletricidades com um budget maior. Eu posso aumentar consideravelmente o budget. Está em 138. Coloquei 150%. Então, tem que render muito. Foi para 140, 141. Em teoria, as pessoas têm que parar de... Ó, pararam de reclamar de energia. Beleza. Então, por enquanto, uma usina eólica e as duas estações de tratamento de água estão sendo o suficiente para me gerar renda. Para as pessoas virem morar e está aumentando a busca de pessoas pela nossa cidade, né, velho? Eu não dei nome para a nossa cidade. Vamos dar um nome para a nossa cidade? Vai ser Patifolândia. Porque um prefeito patif só pode ser o dono de Patifolândia, certo? Beleza. A demanda, então, por residência está chegando no talo ali, velho. Eu vou deixar eu dar um gás aqui. Quando chegar no máximo ali, a gente vai começar a fazer mais residências. Eu precisava fazer bairros. Uma coisa desse jogo que é bem legal é que daqui a um tempo a gente vai poder começar a colocar bairros na cidade, né? Mas eu preciso bater umas metas populacionais. No caso, eu preciso agora... A minha meta é 500 pessoas. A gente está indo bem e... Mas as pessoas querem crescer, né? As pessoas querem morar numa cidade melhor aí. E a energia oficialmente está complicada. Eu vou colocar mais uma usina ali. Vai aumentar os gastos, mas também eu vou aumentar a cidade, certo? Então a gente coloca mais uma usina para cá. Apesar que a região de ventos é boa para cá, né? Eu estou colocando elas onde não venta. Por isso também eu não estou rendendo bosta nenhuma com essas usinas. Mas beleza. Vamos jogar mais cabos de eletricidade desse lado para cá, para esse lado da cidade. Porque aí depois daqui eu posso puxar para um próximo bairro. Vamos fazer um segundo bairro, jovens? Eu tenho dinheiro. Eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro e que a gente está girando renda. Eu vou puxar dessa rua para cá. E a gente vai construir um bairro por aqui, ó. Beleza. Eu acho que vai ser um bairro bem bacana a gente construir por aqui, ó. Aqui eu vou fechar o bairro aqui, beleza. E aqui... Ah, Lec. Muito bom, hein? Vou aumentar mais uns distritos para cá, né? Porque eu quero pessoas morando por aqui e tal. Então é importante ter... Eita, porra. Fiz cagada aqui, hein? Fiz uma bela de uma cagada. Mas tudo bem. Vamos colocar agora... É, não. Ah, dá para cortar aqui, ó. Mais fácil, né? Beleza. Bom, vamos colocar agora então residência. Porque as pessoas estão querendo mudar para cá, para a minha cidade. Para a Tifolândia, jovens. Eu vou... Deixa eu colocar pintura. Eu gosto mais pintura quando é assim. Coloco pintura aqui. Beleza. Residências aqui. Residências aqui, residências aqui e residências aqui. Aí aqui no cantinho eu... Ah, não. Aqui no meio eu vou colocar um comércio, certo? E daqui a pouco eu posso fazer mais uma estrada. Será que vinga fazer mais uma estrada daqui para cá, assim, ó? Fica legal, né? Pelo menos bonito fica. Mais ou menos para cá, assim, ó. E fechar aqui. Altos investimentos, jovens. E aí a gente aumentar a zona industrial dessa bagaça. Pô, moleque, eu sou muito prefeito, rapaz. A cidade está crescendo muito rápido, mano. Mais rápido que eu consigo controlar. Colocar umas zonas industriais para cá e umas para cá, certo? Show de bola. Não, 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 não. Coloquei errado. É industrial aqui. Pera aí. Assim. Ih, caralho, ferrou. Tem que apagar isso aqui, apagar isso aqui. Beleza. Ainda bem que eu sou rapidão. E puxar as zonas residenciais para cá, ó. Assim. Eita, porra. Ficou tudo torto, velho. Vai para cá agora. Ajeita. Ajeitei. Demon Root, jovens. Está crescendo a cidade por aqui. Eu tenho que ver se eles estão tendo... Ah, eles não têm água, né? É verdade. Eu preciso colocar uma caixa d'água por aqui. Ele faz um pouco de barulho, né? Esse negócio aqui. Então eu vou colocar uma caixa d'água aqui. Puxar encanamento daqui para cá. Para cá. Fazer ligações de água. Eita, porra. Estou gastando todo o meu dinheiro, mano. Sério, agora eu não vou crescer mais a cidade, não. Agora eu preciso girar renda aqui. Deixa eu pegar direitinho aqui a região boa. Beleza, ó. Então agora pelo menos água tem em tudo. Deixa eu ver a eletricidade. A eletricidade é sempre uma dor de cabeça. Ó, tudo tem eletricidade aqui, né? Está tudo com... Está tudo ligado, né? Tudo conectado. Então, beleza. Se necessário, eu coloco umas usinas eóricas ali onde vem. Está mais. Vamos dar um gás no tempo aqui. Vamos ver se o nosso budget está certo. Depois, qualquer coisa, o aumento de imposto. A cidade está crescendo. A gente vai chegar em 500 pessoas, hein? Ó, está crescendo porque o interesse de morar na cidade de Patifolândia é muito alto. Deve ter uma boa demanda de empregos. Ok, primeiro nível, jovens. Já alcançamos. Agora a gente pode colocar taxas, pedir empréstimos, colocar um negócio de lixo, hospitais, escolas. Né? Então, eu ganhei novos prédios, ó. Escola elementar, clínica médica e o negócio de landfield, de jogar lixo. Ok. Por enquanto, a gente vai... Mano, eu estou lucrando pra caramba. Então, vamos deixar as pessoas reclamarem, uma bica e vamos ganhar uma grana. Porque 620 de dinheiro está bacana, né, jovens? Ó, está mudando mais gente para cá. Daqui a pouco, eles vão começar a reclamar por falta de educação, né? Tipo, que as pessoas têm que sair da cidade para estudar em cidades vizinhas. Então, a gente vai segurar a empolga por enquanto. As pessoas aqui estão reclamando do quê? Não. Está entrando dinheiro, ó. As pessoas estão felizes. Deixa eu ver a minha população. Minha população está bem triste. Eu nunca entendo porque a população fica triste dessa porra. O que as pessoas estão... O que está acontecendo? Por que as pessoas estão tristes? Ah, porque eles não estão educados, ó. Verdade. As pessoas não estão gostando de serem ignorantes. Tá, então, para eu deixar a minha população feliz, eu vou ter que... Ah, agora eu posso fazer os distritos, se pá. Não posso? Não sei. Eu posso renomear os distritos. Ah, tá. Não, beleza. Não é isso que eu queria ver, não. Então, beleza. As pessoas aqui estão bem felizes por causa da falta de educação. As indústrias estão felizes, né? Mas a população está bem triste. Beleza. Eu acho que agora eu tenho uma verba legal para investir na nossa primeira escola, jovens. Eu queria pôr um ponto que pegasse geral aqui, ó. Tipo aqui. Esse é um ponto legal, ó. Não tem casa, tem uma pracinha. Beleza. É aqui mesmo. Beleza. Muitas pessoas felizes. Deixa eu ver qual que é a situação da escola. Quantas pessoas... Ela é cara de se manter. Cabem 300 estudantes e tem no momento 128 e a demanda está crescendo. É, o que dá para fazer, jovens? Vamos lá. Diminuiu a nossa renda, obviamente, né? Porque é uma escola pública, então a gente está bancando. Mas, galera, espera aí. É, eu não posso. Eu ia aumentar os... Não, espera. As empresas estão felizes, certo? Então, ó. O comércio e a indústria estão felizes. Então, esse é o momento da gente aumentar alguns impostos aqui, ó. A gente vai em taxas, né? A gente aproveita que a população está feliz, né? Diferente do Brasil. No Brasil, eu aumento os impostos mesmo com a população triste. A gente aumenta de 9% para 11% de impostos para indústria e comércio. Nossa renda vai começar a crescer bem mais, porque eles estão felizes, né? E as residências pagam bem menos. Então, começando a ter algumas pessoas doentes. E aí, eu vou realmente precisar investir em... Em hospitais. Pior que o hospital é caro para cacete, para manter, se não me engano. Eita, porra. São 400 dólares por semana na minha budget, né? Eu não tenho como assumir essa dívida. Pelo menos não por enquanto. Pelo menos não até a cidade ser mais lucrativa. Mas, ó. Está caindo minha renda, mano. Eu não sei porquê. Espera aí. Vamos estudar um pouco aqui das finanças, né? Tá. Aqui é o que está entrando e o que está saindo. Tá, pode sair desse help aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui financeiramente na nossa cidade. A gente tem gasto com energia muito alto. 296 por semana com energia. E 550 com água. Eu preciso ver qual que é a capacidade disso. Se essas coisas estão trabalhando bem. E diminuir o investimento dessas coisas. Educação 160. Vamos ver. Eu vou diminuir o budget da educação. Certo? Vai ter menos professores nas escolas. Na escola, no caso. Eu vou investir bem... Nossa, a água já está muito baixo, velho. Mesmo assim, está bem caro. Deixa eu ver como é que está a situação de água aqui, ó. A água a gente está bem e a energia a gente está na risca. Então, a energia é um bagulho que eu não posso diminuir. Agora, a água é um bagulho que eu posso diminuir mais ainda. Ó, de 550 de budget. Eu não sei a tradução de budget. Seria de verba. Isso, seria de verba. Então, de 460 de verba. A gente caiu para 500. 490. 470. O que as residências estão gerando? Estão gerando... Existe demanda só por residência. Não existe demanda por indústria e nem por... Por comércio, né? Isso que é uma bosta. O comércio está gerando uma boa renda para a gente. A indústria está gerando bem pouco. É, a indústria está gerando bem pouco. E as residências são as que mais geram, né? Afinal de contas, é o que as pessoas mais procuram. Está diminuindo o número de população. A gente não pode deixar isso acontecer. A cidade tem que se tornar mais atraente. Mas, mano, eu não posso investir num hospital agora. Não sei que eu invista num hospital assim, mas... Com metade do budget, 200. Beleza. É isso que eu vou fazer. Vamos colocar, então, um hospital para tornar a cidade um pouquinho mais agradável, né? Mais atraente para as pessoas. Onde que eu vou construir esse hospital? Essa aqui é a parada. Precisava construir por aqui, ó. Ou aqui, do lado da escola. Caraca, esse hospital não dá conta de nada. Que merda. Construir por aqui, ó. Foda-se. É o jeito. É onde cabe. Demorou. Vamos dar um gás agora. Eu acho que eu vou entrar no vermelho, hein, jovens. Eu creio fielmente que eu vou entrar no vermelho, velho. Ó, 160, 147. Eu vou aumentar o zoneamento de indústrias. Vamos ver se vale a pena. Indústrias para cá. Porque eu não quero mais pessoas morando aqui. E comércio. E comércio. Comércio para cá. Caramba, jovens. A situação está bem complicada mesmo, viu? Talvez agora a nossa... Tá, as pessoas estão falando para não beber a água do chuveiro e tal. Porque ela está nojenta, beleza. Essa é a real. Não bebam mesmo. Água da pia, né? Literalmente a água que vem dos encanamentos da cidade. Beleza, a nossa renda está subindo. As pessoas oficialmente não estão muito felizes com a cidade. Mas voltou a crescer o nível de densidade populacional. Ainda tem mais pessoas querendo morar aqui. E a gente tem algumas casas abandonadas aqui. Isso que os impostos estão baixos, jovens. Tem um monte de gente pedindo um sistema de saneamento de lixo, né? Só que... Quanto custa para manter essa bagaça aqui? 160 por semana? Nem fodendo! Eu não tenho dinheiro! Mas as pessoas precisam disso, jovens. E aí? As pessoas precisam disso. Aqui eu vou matar toda essa região, né? Isso que é a bosta. Não, não é o momento ainda, gente. Segura o lixo. Caraca, jovens. Estou tenso! Estou tenso, jovens! Bom, galera. Então é o seguinte. A gente vai terminar por aqui o primeiro episódio, certo? A cidade está trazendo uma renda positiva. Então a gente está ganhando aí cerca de 260 dólares por semana. O nível de energia está suficiente. O nível de água está bom. Caralho, está muito bom, diga-se de passagem. Sério. Esgoto e água está lindo na cidade. Educação. Está num nível bacana. A capacidade é alta, né? Pesar que está caindo. Bosta. Então é tudo bem. A questão do lixo é um problema para a nossa cidade. A população residencial não está feliz. Eu queria realmente saber o porquê que eles não estão felizes. Mas tudo bem. Ocupação, o comércio e a indústria é bem feliz. Então é uma cidade profissionalmente boa para se morar. A saúde das pessoas está bem tensa. Porque eu tenho 400 pessoas doentes e um hospital que cabe 100 pessoas. O que é bem desesperador. Afinal de contas, fodeu. Eu vou ter que aumentar o budget dessa bodega aqui. Certo? Para o próximo episódio. E é isso aí. O tráfico é bom na cidade. Não é muito problemático. Temos algumas cidades abandonadas. É, jovens. É, jovens. É o seguinte. Eu não sei. Eu não sei se eu vou ser um bom prefeito. Mas eu conto com a ajuda de vocês. E vamos ver se essa série continua. Eu espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Eu acho que episódios de cerca de 20 minutos aí são o suficiente. Se você gostou, não deixe de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês. Se inscreveram no vídeo até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!